E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente para vocês Vocês estão vendo que eu estou aqui com uma caixa de uma motinha policial E isso aqui para mim é uma coisa muito importante Porque é da época da minha infância Não era minha, era do meu tio Só que na época que eu era criança Meu tio dizia para mim, que eu não lembro Mas meu tio dizia para mim que a gente brigava muito por essa motinha E ele deixou guardada por muitos e muitos anos E ele me presenteou com essa motinha Que foi muito emocionante Porque eu nunca imaginei que um brinquedo Que há muitos anos atrás fez parte da minha infância Iria chegar para mim de novo Ela está um pouquinho empoeirada, porque estava guardada Porém eu vou mostrar para vocês como ela está Toda empoeirada, tudo e eu vou fazer essa limpeza E mostrar o depois dessa motinha pronta Beleza? Vamos lá, vamos ver como vai ficar 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 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto